Mais recursos para agricultores, aumento de produção e criação de um plano nacional de fertilizantes para reduzir a dependência de outros países. São algumas ações que marcaram o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em 2022. Veja na reportagem de Márcia Fernandes. O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, mas para se manter como potência da agricultura precisa de fertilizantes, consome cerca de 8% do estoque mundial. Para reduzir a dependência do mercado externo, o governo federal lançou em 2022 o Plano Nacional de Fertilizantes, com a meta de reduzir de 85% para 45% até 2050 a dependência de importação do produto. É muito importante nós fomentarmos e darmos facilidades para se produzir no Brasil e na medida do possível, com o tempo, dependemos menos do exterior. E a projeção é de aumento na produção agrícola. Um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mostrou que a produção de grãos deverá aumentar cerca de 36% nos próximos 10 anos, chegando a um total de 370 milhões de toneladas. Algodão, milho e soja devem continuar puxando o crescimento. Já a produção de carnes bovinas, suína e aves deverá passar para 35 milhões de toneladas no final da próxima década, um aumento de 23%. Em cada frango negociado no mundo, a cada 10, 4 são do Brasil. É muito importante, a nossa posição é muito importante no mundo e ajuda, acima de tudo, a distribuir riqueza dentro do nosso país. O setor do pescado também cresceu em 2022, faturou 49% a mais no período de janeiro a setembro deste ano, na comparação com o ano passado. E uma novidade digital no agro, este ano o governo federal criou a plataforma AgroHob Brasil, que reúne informações sobre tecnologia, inovação e empresas que estreiam no setor. Também neste ano, o Ministério da Agricultura atingiu a marca de 10 mil selos da agricultura familiar emitidos no país. Depois que trocamos a embalagem e colocamos selo, procuramos aumentar muito. Aproxima produtor e consumidor, colocando os produtos da agricultura familiar de forma mais competitiva no mercado consumidor. E o Plano Safra disponibilizou mais de 340 bilhões de reais para apoio à produção agropecuária. A prioridade é o atendimento para pequenos e médios agricultores. Durante a pandemia, vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. E também em 2022, a Embrapa criou o primeiro banco genético de baunilhas do Brasil, que reúne mais de 70 espécies do produto. O Brasil é o berço de uma diversidade muito grande de espécies nativas de baunilha. Então o nosso foco, como um banco genético, é guardar esses materiais, tanto para pesquisa, quanto também para evitar o seu desaparecimento na natureza.